Por que eu amo você? Por que eu quero você? Primeiro você me disse Pra que eu não ficasse triste Mas eu não entendi por que Apenas eu não liguei Somente me entreguei a você De corpo e alma Nunca pensei em te deixar Meu sonho é viver pra te amar E eu aprendi que tudo acabou E hoje só sei que me deixou Que me deixou Faço de tudo pra te esquecer Procuro uma alguém, mas quero você Eu fico tentando, mas não dá Já chega, não vou mais me enganar Por que eu amo você? Por que eu quero você? Amor, nunca te deixei Por ti me apaixonei Mas você não me dava valor Resolvi me afastar Para você se ligar que sou o seu verdadeiro amor Eu nunca pensei que acontecia Eu me apaixona por você Quando a gente se afastou Aí aumentou o meu amor O meu amor, pode deixar Não vai mais sofrer Porque eu já voltei pra você Com muita certeza eu vou falar Pra sempre, sempre vou te amar Por que eu amo você? Por que eu quero você? Por que eu amo você? Por que eu quero você? Por que eu amo você? Por que eu amo você?